Música Música Chani Chani Música Música Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que você está aqui? Cinco. Cinco anos. Mas há cinco anos, como é que você está aqui? Como é que você está aqui? Não, você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Mas, você pode me lembrar? Não, não é isso aí. Tudo bem, você tem uma redovidade. Tem umas coisas. Você vê pra lá? Não, porque você está aqui. Olha comoВ cons, digo cheia! Mas como sempre? Todos os gente tem muita gente Que muita gente pra ir para nós Que muita gente continua para nós E, eles ainda Myamáááááááááááááááááááááááááááá адááááááááááááááááaáááááááááááááááá mé xökeoll a lib slatelés... Ou mesmo, a existência vídeos teve de tra archive mas não 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 Derete o telefone se basicamente Porque olapatas telefonão lampando após o telefone ベramado paga insta taking a looking na convocally Ben,ko ele Colato 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 E vote a condexão o do Feeling não 오�ow Tai bl lavender Conservative Oui Tomato Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí